Música Quase 300 pares e uma entrega oficial. O resultado da mobilização dos alunos do Colégio Monteiro Lobato, do bairro Bela Vista, na capital, foi destinado a campanha Desafio do Tênis Poa, que está beneficiando jovens dos projetos sociais da Prefeitura de Porto Alegre. Mostrando que se cada um der um pouquinho de si, não aquilo que não quer mais, não aquilo ainda que continuaria usando, mas para fazer o bem para outra pessoa, nós teríamos sim uma Porto Alegre, muito melhor. E esses tênis, por óbvio, que vêm nos ajudar para serem entregues para as crianças e adolescentes das nossas escolinhas. São crianças que estão matriculadas na rede municipal, mas que no turno inverso fazem conosco atividades esportivas de futebol, vôlei, basquete, karatê, até de lutas, lutas marciais. A arrecadação foi tarefa de gincana. Os jogos do Monteiro, já tradicionais na escola, envolveram três equipes mistas, com alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E eles chamaram toda a comunidade escolar. A gente se mobilizou para conseguir o máximo de tênis possível e não só completar a meta, que era 50 tênis. A gente conseguiu muito mais, a gente arrecadou quase 300 pares de tênis. O evento, que é esportivo, cultural e solidário, também promoveu a visita dos alunos às escolas da rede pública. Eles fizeram projetos de melhoria para as atividades esportivas das crianças que conheceram e receberam a doação de equipamentos de uma rede de lojas parceira. Quando a gente trabalha no Monteiro, a gente trabalha que todo mundo tem direito a acesso a essa educação. E acesso à educação e acesso ao esporte está lá garantido no meu direito. O Estatuto da Criança diz isso. Mas e como é que isso vem para a nossa prática? O Monteiro entende que essa é uma responsabilidade da escola.